E A Not There a Nimore é o sexto álbum de estúdio da banda inglesa The Clientelly, lançado em 20 de julho de 2023 pela Domino Recording Company. O álbum foi produzido por The Clientelly e conta com colaborações com os artistas Johnny Marr, Peter Bach e Bill Callahan. E A Not There a Nimore é um álbum de folk rock que explora temas de amor, perda e esperança. O álbum é caracterizado por sua produção brilhante e atmosférica, bem como pelas letras de Alasdair McLean, que são ao mesmo tempo pessoais e universalmente acessíveis. O álbum abre com o single, A Not There a Nimore, uma faixa cativante e cativante sobre o poder do amor. A faixa seguinte, The Way You Look Tonight, é uma balada lenta e poderosa sobre a perda de um ente querido. A terceira faixa, All You Want, é uma faixa pop folk energética sobre a esperança e a recuperação. O álbum continua com faixas como The Only One, The Way You Are e The Truth. Essas faixas exploram uma variedade de temas, incluindo amor, perda, esperança, autodescoberta e autoaceitação. E A Not There a Nimore é um álbum forte e coeso que consolida a The Clientelly como uma das bandas mais importantes do folk rock contemporâneo. O álbum é uma mistura perfeita de produção brilhante, letras pessoais e cativantes. Aqui estão algumas das críticas que o álbum recebeu. E A Not There a Nimore é o melhor álbum de The Clientelly até hoje. Pit For Kick, um álbum de folk rock brilhante e emocionante que explora temas de amor, perda e esperança. The Guardian, um álbum forte e coeso que consolida a The Clientelly como uma das bandas mais importantes do folk rock contemporâneo. The New York Times. Se você é fã de folk rock, definitivamente recomendo ouvir A Not There a Nimore. É um álbum que vai te fazer pensar, sentir e dançar.